E aí, aqui é o Miyuki, e estamos em mais um vídeo de ultra hardcore, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz, tá? Tá? Cerquinhas, eu fiz cerquinhas em volta da vila, eu acabei de acabar isso aqui, tá? Então, deixa eu ver, quando eu acabei de gravar, era... Ai, que manta! Meu! Nossa, cara, que susto, cara! Meu Deus do céu! Tá, traumatizei e nunca mais ando em volta de mudinhas de árvore. Meu Deus do céu! Perdi meio coração por isso, eu acho que quando a caveirinha, deixa eu ver, quando a caveirinha tá com o olho mais claro, é porque é meio coração. Eu acabei de... Não, não, pera, cara! O meu primeiro dano nessa série, né, no caso, não, nesse mapa, meu primeiro dano nesse mundo foi feito por uma árvore. É isso mesmo! É isso... Que decadência, cara, uma árvore me deu dano. Eu caí da árvore? Não! A árvore me deu dano, cara, que coisa estúpida! Tá, mas enfim... Olha as coisas que acontecem, gente. Tá, eu fiz cerquinhas em volta da vila. Atochei bastante pra não nascer mob aqui dentro. Provavelmente vai nascer, né, porque assim, né, eu... Se botar aqui o F3, provavelmente vai encontrar um monte de lugar. Mas eu vou... Mas eu vou deixar assim, né, de botar uma tocha assim e tal. Aí, é isso aqui que a cerca vai, ó, faço toda essa volta aqui, passo aqui pelo poço. Eu aproveitei tudo, assim, fui ligando pra não ter que botar mais cerca, então eu aproveito as paredes e dar a volta lá em cima, porque aqui seria muito ruim de botar cerca. O que eu tô pensando em fazer nessa parte aqui, que eu tava pensando em sumir com essa montanha. Mas não, o que que eu vou fazer? Eu vou aterrar aqui, eu vou aterrar tudo isso aqui e reconstruir essa casa mais pra cima e a plantação também. Porque eu quero preservar as casas, né, acima de tudo. E... Porque eu quero arrumar a vila, né, então eu vou meio que preservar a casa, vou construir ela de novo, só que em cima. E... Tá. Não, eu preciso mostrar isso aqui pra vocês. Lembra lá do diploma de retardado? Eu tenho muitos outros formados aqui, ó. Olha quanta gente formada em retardado. Todo mundo tem diploma de retardado aqui, olha só quanto diploma de retardado. Os caras são muito retardados. Que retardados esses retardados. Eu vou dormir agora. E o que que a gente vai fazer hoje, tá? Eu passei o tempo todo ali pegando madeira pra fazer essas cercas aí, né. E... Só que tá me faltando recurso, até pedra tá me faltando. E eu tenho que ir num lugar ali que eu tava pegando pedra. E... Então... Tá me faltando recurso, então é bom eu pegar ferro, carvão. Carvão também tá me faltando, eu tive que fazer carvão vegetal. Então, como tá me faltando esses recursos, vamos... Descer aqui na mina. Eu acho que os villagers... Eu já posso me distanciar. Porque os retardados estão todos ali. Eu acho que eu só vou fazer o seguinte. Seria bom eu fazer uma pá, na verdade. Eu só vou tirar aquelas terras ali. Pra caso, né... Se acontecer de um zumbi nascer dentro da vila... Os zumbis não matarem os villagers aqui nesse negócio de retardado. Então eu vou tirar isso aqui. Pra que nenhum zumbi caia aqui na cerca junto com os villagers. E ninguém morre. Só fica todo mundo bem. Isso aqui... Essas cercas, elas não me protegem de flechada de esqueleto. Então eu que tenho que tomar cuidado. Os villagers tão bem, né. Os villagers tão... Tão lá, né. Tão... Tão arrasando e tá arrasando. Tão... Bem protegido e tal. E é só... Eu não tô. Eu não tô. Eu posso morrer. Vocês tão bem, tá. Eu tô protegendo vocês. Então às vezes me agradeço. E vendo umas coisas baratinho, tá. Nói aí, ó. 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 Dinheiro. Free. Free money. Free money. Beleza. Eu vou lá. Pego o próprio trigo deles. E... Consigo esmeralda. Ó a lã. Deixa eu fazer uma... Fazer uma criação de ovelha, ó. Não. Não vou comprar carne. Carvão. Tem até que dinheiro fácil aqui. Dinheiro fácil. Esmeralda fácil, né. Se bem que eu não vou ficar comprando coisa deles, né. Não vale a pena ficar trocando esmeralda por coisa de diamante. Vamos... Vamos começar a fazer... Transforma tudo isso aqui. Acho que eu tenho bastante. Deixa eu ver. O amor... O amor... Que não existe mais. O amor... Não passa de um filme em cartaz. Eu durmo agora e esqueço que deixei pra trás. As ondas... As ondas... Sempre voltam para o mar. Se o amor é pouco... Ainda há tempo pra tentar. O frio vai esquentar de novo. Tá. Vamos parar de cantar delitos e vamos cavar pra baixo, tá. Não vou fazer a porcaria da... Na verdade eu vou fazer, né. Mas eu não sei se eu devia. Não sei... Faço ou não faço. Eu vou acabar fazendo, gente. Só que assim, eu vou fazer, mas eu vou fazer backup do mapa. Pelo amor de Deus. Se eu morrer nesse bagulho... Eu me mato. Se eu morrer nesse bagulho, eu me mato, gente. Vamos botar a escada aqui. Aí eu me atiro pra lá. É. Então vamos cavar pra baixo. Eu tô gravando essa parte, né. Porque... Talvez eu morra. Vai que eu morra agora. Por exemplo, agora. Eu acabei de cavar pra baixo. Se tivesse um poço de lava que me matava... Podia ter. Mas não teve. Que bom. Imagina, ó. Eu tô fazendo muita burrada de cavar pra baixo aqui. Eu podia tá morta já. Né. Mas não estou. Por sorte. Ah, é. Quem tinha comentado... De... De que... No bug, né. Da descida rápida. Eu tinha posto escada em vez de placa. Que assim... Possa acabar morrendo. Sim. Eu já morri por causa de... De botar a escada. Mas... Pra quem viu os primeiros episódios sobreviventes. Que eu botei uma escada. Né. Até fiz aposta com o Pampa que não morria mais. Porque... Um bloco de água já... Já amortecia a queda. Então... Então quem viu aquele episódio. Vai saber que foi lá que... Que eu comecei a botar placa em vez de escada. Porque... Apesar de eu ter ganho aposta, né. Com o Pampa. É... A gente preferiu não... A gente preferiu prevenir, né. Do que remediar. E acabar morrendo lá na... Com uma... Escada. Então... Desde aí... Eu tenho posto... Placa. Em vez de escada. Na descida rápida. Aí... Eu não levo dano mais. Só que... Deu bug. Né. Tinha um bloco de água. E... E era pra... Que um bloco de água amortecesse a minha queda. Só que não amorteceu. Morri no chão. Então... Então foi isso, né. A vida é triste. A vida é triste. E... E como vocês podem ver. Existe vida após a morte. Porque eu tô viva aqui, né. Eu tô aqui em outro mundo. Existe vida após a morte. É só da... Da New Game. Né. Ou Try Again. Existe vida após a morte. Né. Olha aí, ó. Arrama aí. O que se fosse filosofias? A vida... Dá pra levar a vida como se fosse um jogo, né. Gente. Eu acho que vou cortar aqui, tá. Isso aqui... Tá muito chato. Eu vou cortar isso aqui. Se acontecer alguma coisa aparece no vídeo, tá. E chegamos aqui no nível 12, tá. Parece que o nível 12 é o mais melhor de bom pra minerar. Porque ele fica um bloco acima da lava. Eu preferia que fosse o 11, né. Porque o 11 é o meu número predileto. Mas como não é o 11, então azar o meu, né. Vamos minerar no 12. Olha, já achei coisa. Tã-tã-tã. Vamos pegar a redstone. Não tem... Pior é porque não tem picareta de ferro. Ah... Os cachorros começaram a latir já. Eu falei isso no último episódio, mas eles estão latindo um pouco. Então dá pra... Tá dando pra... Pra gravar. E... E o galo tá cantando. O galo é retardado também, sabe. Ele tem outro... É outra pessoa... Outra pessoa, entre aspas. Outro cara, assim, né. Que tem diploma de retardado. Eu vou tirar isso aqui. E... Ele é burro. Ele tá cantando e... Eu já tô acordado. Eu não quero acordar com o galo. Eu não sou eu que ele tem que acordar com o galo. Por que que as pessoas ainda acordam com o galo? Por que que eles tem um galo? Por que que eles... Eu vou fazer frango frito? Droga. Desgraçado. Essa galinha. Bom... Eu não sei... Se eu continuo minerando em off. Eu não sei quanto tempo tá de vídeo, tá. Eu sei que tem bastante porque eu minerei até aqui. E por que que eu tô minerando assim? Que burrice é essa? Vou minerar em volta dos minérios. Eu preciso de ferro. É... Né. Eu tô aqui fazendo uma mina pra achar diamante. E não tenho ferro. Isso é bonito. Eu não achei ferro ainda. Eu vou minerar em volta aqui desse bagulho. Pra ver se eu acho alguma coisa. Eu devia... Devia muito bem. Cortar agora e minerar em off. Mas eu não tô afim. Eu já cortei um monte, tá. Então vocês vão assistir eu minerar. A coisa mais chata que se faz em Minecraft. É ficar minerando. Eu estou ficando com tendinite por segurar. Esse foi meu pulso estralando. De ficar e... É. De ficar minerando aqui. Ah quebrou nossa. Que coisa. Eu quero uma picareta de ferro. Cara... Sabe o que que é? É que eu tô acostumada com servidores multiplayer, né. Servidor multiplayer. Tu vai lá, compra... Tem dinheiro no server. Aí tu compra coisa e encanta uma picareta. Então... Tu... Tu mal começou a jogar. Já tem uma picareta encantada. De diamante. Aí... Eu me acostumei com isso, né. Eu não entendi isso. E outro servidor lá que eu tô jogando. É... E... E... Aí eu tô acostumada com isso. Aí eu venho aqui pro single player. E não tem essas coisas. Não tem essas... Essas mordomias. Aí eu tô aqui, né. Chorando por um... Por causa de uma picareta de pedra. Porque a vida é triste. Não, não tô te falando de verdade. Mas meu nariz tá coçando. Ai... Redstone. Senhora redstone. Pra que que eu vou te usar? Não vou te usar por enquanto. Eu vou te usar pra quê? Eu não uso redstone, gente. Eu vou usar redstone pra... Eu não faço nem relógio. Pampa faz relógio. Redstone... Relógio faz redstone, né. Acho que sim. Ai, gente. Ai, gente. Eu tô falando bastante do Pampa, né. Saudades, Pampa. Cadê o Pampa? Pampa, eu tô com saudades suas. Cadê você? Comenta aí no meu vídeo se você assistiu, tá. Eu não sei se você anda com tempo pra assistir vídeos. Mas se você assistiu, eu mando um grande abraço. E um beijo pra você, Pamps. Eu estou com muitas saudades suas. Tá? É isso aí. Meu, quer saber? Eu cansei. Cansei de ficar minerando aqui, tá. Eu vou deixar pra minerar em off. Eu vou subir lá em cima, né. Porque subir lá embaixo não existe. Talvez só em portal que dá pra subir lá embaixo. Porque, né. Com o portal tu acaba invertendo o lugar onde tu voa. Então, às vezes, tu voa pra baixo, voa pra cima, voa pro lado. Eu não sei, tá. Mas é que eu não tô mais afim de ficar minerando nesse vídeo. Eu quero acabar esse vídeo logo. Então, vamos fazer alguma coisa lá na rua. Vamos nos divertir. Olha, tá de noite. Isso... Eu vou dar uma saída. Coisas ruins podem acontecer. Aranha! Meu Deus do céu. Gente! Eu fiz... Eu fiz cerca. Esqueci que as aranhas passam pela cerca. Mas não faz mal. Eu só tenho que me cuidar aqui, tá. Eu só quero dar uma olhada, ver como é que estão as coisas aqui fora. Que se não nascer o mob aqui, talvez não nasça mais, tá. Porque o lugar tá protegido. Tem um Creeper. Não tem o esqueleto à vista. Creeper fica na tua, tá. Eu não quero briga contigo. Você é mais suicida que eu. Tem um zumbi ali fora. Tem uns zumbis ali. Tô ouvindo o zumbi. Acho que é aquele ali. Ele não vai passar aqui, né. Tu não vai passar aqui, né. Então tá. Eu vou ficar bem longe de ti, tá. Porque eu não quero levar dano do outro lado da cerca. É... Mesmo... Porque é hardcore, né. E é ultra hardcore, na verdade. É. Eu vou correr pra casa que nem uma menininha. Porque eu sou uma menininha, tá. Eu posso. Eu posso correr pra casa que nem uma menininha. Porque eu sou uma menininha. Na verdade, não sou uma menininha muito pequena. Porque, né. Eu tenho 20 anos. Mas meu tamanho... Meu tamanho diz que eu sou uma menininha. Então, eu posso fazer isso sem... Sem que pareça... É... Feio. Tá. Pelo jeito, tá tudo certo. Os villagers estão felizes. O sol nasceu. Eles são retardados. Então, eles são retardados, sim. Eles... Oh! Desculpa! Eu... Ouvi zumbi. Desculpa se eu interrompi aí a conversinha de vocês. Mas... Eu não sei o que eu vou fazer da vida. Eu tenho que descer lá e minerar até achar recurso. E isso eu quero deixar pra fazer em off. Né. Tipo assim... Ah, meu Deus. Eu não acredito que eu deixei aquilo lá. Aquilo é horrível. Eu odeio aquilo. Então... Eu vou deixar o episódio por aqui. Eu não sei se tá muito grande. Se tá muito pequeno. Eu não sei o que eu faço da vida agora. Eu já minerei. Tem um zumbi aqui perto. Meu Deus do céu. Vou embora. Eu queria que acontecesse alguma coisa de boa nesse... De boa nesse episódio. Mas... É... Mas como é ultra hardcore, eu não quero me arriscar. Então... É... Acaba que sendo um episódio muito chato da gente dentro de casa. Né. Como a vida é... A vida na verdade anda sendo assim. A gente passa o dia inteiro dentro de casa. E não acontece nada na nossa vida. Porque a gente só fica na frente do PC. A gente só fica assistindo o vídeo da Hama Yuca. Que é muito divertido. E que é melhor que viver. Então... Que besteira. Miau pra ti também, Emily. Tá. Então eu acho que eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu... Realmente deve ter sido muito curto o vídeo. Desculpa. Mas vamos ver o que eu posso fazer na edição. Tá. Então é isso aí. Joinha e favorito pra ajudar na divulgação do vídeo. Do canal. Pra me... Me animar e tudo mais. E tals e tals. Então é isso aí, gente. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. E até mais. Tchau. 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 Tchau.